Fala galera, meu nome é Pedro, eu trouxe meu violão hoje na luteiria São Clube porque comprei de novo e veio com mais problema do que uma areia, 16 válvulas empenado, corda alta, todo trastejado e aí nosso amigão idade de Jesus ali resolveu o problema e ficou zero bala Galera, falou!